Um mini-turro da cozinha marmorizada pra você. Bem no centro, a gente colocou uma grande ilha com um mármore artificial. Uma pedra artificial com recuo aqui das pernas pra quem tá sentado na banqueta e ter mais conforto. Foi colocado aqui, olha, dois cooktops de indução, porque a cliente queria cozinhar com seis panelas e queria uma indução maior. Do lado de cá, a gente tem a área molhada, a cuba esculpida na bancada de SSM. Aqui, ó, com válvula oculta. E ali, a gente tem uma iluminação com fita de LED, com perfil de LED. Esse aqui é o mesmo revestimento da ilha. E lá, a gente tem geladeira. Aqui tem duas geladeiras também e toda a torre de elétrons cristaleira. E aqui, ó, uma porta de correr que vai pro rol dessa casa. Aqui, olha, tem um painel de TV que foi feito com uma pastilha nesse formato super moderno, cinza. E aqui ainda a gente tem um armário pra apoio do café. E quem lembra que era uma parede que escondia essa varanda maravilhosa? Agora ela é integrada.